E a Polícia Civil está analisando novas imagens do assalto a uma joalheria dentro de um shopping que fica às margens da rodovia Marechal Rondon, em Aracatuba. Olha só o vídeo novo, pessoal. Nesse vídeo aparecem dois homens aí com as mesmas características dos criminosos que invadiram a joalheria. A polícia ainda não sabe ao certo se são eles, mas as características são bastante semelhantes, viu? Um deles tem uma camiseta listrada, está segurando uma bolsa preta como a usada aí no dia do crime e o outro homem tem uma camiseta branca também usada lá no dia. A polícia ainda não sabe se o vídeo é de antes ou depois do roubo, viu? O trabalho de investigação continua, né? E o detalhe é o seguinte, esse crime ganhou repercussão nacional por conta da ousadia da bandidagem dentro de um shopping, em plena luz do dia. E eles agiram de maneira tranquila. Tem as imagens do dia do crime para mostrar para quem está em casa, está no ponto. Olha só o momento que eles chegam, estão ali tranquilões. Olha, características muito semelhantes, viu? Aí eles vão, tentam ali atendimento num quiosque e na sequência entram na loja, anunciam um assalto, tem funcionário, tem cliente que são feitos reféns. Um deles pula o balcão e começa a recolher produtos e depois na sequência eles saem correndo. Olha só o momento da mochila, aquela mochila que eu enfatizei para você, viu? Que estava ali sendo utilizada pelos criminosos. Eles pulam o muro e depois vão embora na sequência. Vamos voltar à imagem anterior que eu quero fazer o choque, quero mostrar para você esse detalhe, que são as duas imagens aí, para mostrar que realmente características são muito, mas muito semelhantes mesmo. Olha só, boné branco na mão que ele colocou na cabeça. Camiseta listrada, listrada de azul com preto, boné jogado no chão para ele colocar o capacete. E a outra camiseta branca. Ao que tudo indica essa imagem foi após o crime, ó. Mochila está pesada, um deles inclusive ajuda a empurrar para tirar a moto ali do cavalete, a moto não pega. Tudo isso é o desespero para a fuga, porque ao que tudo indica, olha, a mochila, a mala já estava ali com todo o material que foi roubado. A polícia está com essas imagens na mão, já vai fazer ali o contraponto, já vai fazer a checagem, o cruzamento de informações para então determinar e ir atrás desses dois suspeitos.